Fora da minha casa filho, fora da minha casa, fora, fora daqui, sai fora mesmo, que você todos os dias Adilson Pame, nosso CEO, FG, nosso suporte, William Travolta, Tênis Bandidos, Ferrança 01, Bandidos Lixados, Alberto Júnior, o nosso modelo, seu munívio, o centro da história Levo o camarada, Levo lá na casa, na velha mãe, vai! Ei robô! Polícia, por favor! Polícia, polícia! Boa tarde, senhor. Sim, senhor. Estamos a todo o conhecimento das pessoas que estão na casa da mãe. Todo mundo também está na lista. É um senhor velho. E já tens conhecimento? Não, não é preciso. Já tenho conhecimento. Eu quero pegar com saída da casa da velha. Eu vou botar para aí. Eu vou botar aí. Cotezinho. Cotezinho. Bom menino, bom menino. Não, bom menino. Tá cumpri bem. Não, as cidades mesmas estão comprando. Não, tá bom. Gostei de velho. Como é? Tens anos? Vais para onde? Vais para o velho, não? Não, não. Vais para a minha casa. Conseguiste alugar um shimbek? Não, tá fechado. Tá bom, tá bom. Boa sorte aí. Fim. Viva na tarde. Boa tarde aí. A casa número 27. A próxima casa é 27. A 27 é essa aqui. A 27 é essa. Ok, 27. Vamos bater fora. Vamos bater fora. Bate. Eu vou bater fora. Com o leite. Com o leite. Com o leite do sistema. Calma para fora. Calma para fora. Tá bem, rapaz? É bem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que dá para as pessoas. Ai, vai para eu sair da velha, não é? Sim, não vai responder assim. Pera aí. O velho é relaxado. Não pega no documento senhor. Relaxado. Já é para falta de receber mensagem a tua mãe. Só você que fica em casa com o comando do WhatsApp. As crianças não assistem. Ei, alunque, então. Não é que você está relaxando Sempre na vida velha Vamos lá no carro, a gente vai lá no carro Vamos fazer uma subida Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você vai vir! Vamos lá! Vamos lá! Eu sou uma cota casa da mamãe, casa! Procure emprego, jovem, procure emprego! Cheiro! O que é hoje? Hoje é dia sete de outubro! Hoje é dia sete de outubro? Ei cara, esse negócio é feis anos hoje! Só feis anos hoje! Não faz parte da operação, feis anos hoje! Vamos lá, vamos abrir uma exceção! Vamos fazer uma exceção! Mas a Meli já sabe! Boca Sole, sai! Porra! Boca Sole, você fez a missão! Você não fala! Não fala! Não fala! Vira, agora eu não estou bem! Vira, vamos tomar birra! Basta que damos birra! Basta que pagar uma gassola! Epa, mona! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Não tem bole aí! Não, não tem bole! Não, não tem bole! Não, por hoje é tudo! Capítulo 4, por hoje é tudo! 41, Sierra! Vamos embora! Administrar, resolver! Não tem bole! Não tem bole! Não tem bole! Não quer sair da casa da velha! Vamos tirar da porta bagagem! Ah tá que foi em bole! Quando você tem bole! Você não sai da casa da velha! Que esqueci de filmar aí! Falar do canal Gaios! É falar da peça fundamental! Sem essa peça... Meus manos, agreditem! Meus asteresity canal! E falar da peça fundamental! É falar do nosso Céu! que acaba de completar hoje mais um ano de vida, 7 de outubro, adeus Sampano, feliz aniversário, 1, bateu. Aqui é o teu munívio, hoje é o dia do Moe, adeus Sampano e das capturas, feliz aniversário Moe. Alila, 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 William Travolta na casa, hoje é o dia daquele Moe, que sempre que diz que vai fazer algo, faz, o diamante bruto a ser lapidado em termos de criatividade cinematográfica, feliz aniversário, adeus Sampano, mon senhor, te curto bué, te amo. Aqui não tem muito espaço, não posso ter um nome aqui, moe tropa. Adilson Pame, meu irmão, grande abraça, feliz aniversário, como sempre, irmão, mano. Hey guys, I'm here today to tell you something that many of you don't know, idealize, imagine, and even fantasize about this channel, but only in my mind. And who has turned all this creative into something real. And today is a source of joy for many people. You, also known as Pame Pame, happy birthday, bro. You are and always will be what you never stop again. Great and true friend for me. Qualquer coisa. Fala que me amas. Me amas. Quero que seja pra sempre, pra sempre. Quero te amar pra sempre, pra sempre. Pois baby como tu, baby como tu não.